Segura o rolo com preço, com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com preço Segura o rolo com preço, com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com preço Segura o rolo com preço, com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Com todo o vapor, vai garota poposuda Segura o rolo compressor Com todo vapor vai a garota poposuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Segura o rolo com pressão Com todo vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo com pressão Com todo vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo com pressão Com todo vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Segura o rolo com pressor Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressor Com todo o vapor Segura o rolo com pressor Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Com todo vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo compressor Com todo vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo compressor Com todo vapor, vai garota poposuda Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com o preço Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com o preço Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com o preço Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com o preço